Vamos falar de coisa boa, vamos falar de amor e amor é tudo de bom. Eu quero que você que está em casa agora preste muita atenção, acompanhe comigo esse trabalho de muito amor praticado pelo grupo Atamor de Arasatuba. Esse timão do bem que quando entra em campo é para entrar em campo para levar alegria e autoestima às crianças em tratamento contra o câncer. E tem dias que a magia toma conta do CTO, do Centro de Tratamento Oncológico de Arasatuba. Ah, você que está em casa quer saber porquê, não é? Eu também. Então vamos dar uma horadinha nessa matéria linda. Pode rodar. Era uma vez um reino encantado onde existem princesas e heróis. Um ambiente de brincadeiras e pessoas corajosas. Que lugar é este? É o CTO, o Centro de Tratamento Oncológico de Arasatuba. E hoje é um dia mais que especial para a Emily, o Marcos Henrique e tantas outras crianças que lutam contra o câncer. Emily, o que você está achando de ver todas essas princesas aqui? É, eu acho muito legal. E hoje você também é uma princesa? Aham. Que princesa que você escolheu ser? A Branca de Neve. Por que a Branca de Neve? Porque eu acho ela bonita, toda bonita. Uma coroa. O que você está achando do dia de hoje? Que tem um monte de princesa, tem príncipe aqui. Está legal. Está legal? O que você gostou mais ali? É, a de azul. Não sei o nome. É a Branca de Neve? Uhum. Gostou dela? O dia de diversão faz parte de um projeto desenvolvido pelo Atamor, um grupo de voluntários que faz o bem levando lanchinhos, sorrisos e muito amor para os pacientes com câncer e familiares que acompanham. O Atamor existe há cerca de um ano e seis meses. Ele foi fundado porque a minha mãe teve câncer de mama e depois de um ano de tratamento ela teve uma cura milagrosa. Então, assim, de imediato eu falei, preciso fazer algo pelas pessoas que padecem por um problema que um dia assolou a minha família e a minha vida. Bom, o grupo é grande, graças a Deus, e o trabalho dentro da Oncologia é dividido em três equipes, a um e a dois, que são as equipes que fazem arrecadação via redes sociais, para a gente poder trazer o lanche para os pacientes semanalmente. E a equipe três, que é a equipe que eu coordeno, que é a equipe que nós trabalhamos a autoestima das pacientes. Nós distribuímos próteses de mama, orientamos como ela vai adaptar no seu sutiã, como vai ser a nova rotina dela sem a mama. Nós distribuímos lenços, mas não só distribuímos, nós ensinamos elas a fazerem as amarrações, né? Para ficarem bonitas nesse período que a gente sabe que é transitório. E muito mais, o que a gente pode fazer na equipe três também a gente faz. É um trabalho conjunto, dividido e muito bem, feito com muito amor. Desta vez, o evento, que promove o encontro de princesas e príncipes, teve a parceria de estudantes de uma escola particular da cidade que vieram caracterizados. Tem tanta criança, tanta criança, tanto menina como menino, que adora Branca de Neve, adora os personagens da Disney e princesa. Aí eu quis alegrar, sabe? Pelo menos fazer um pouco da minha parte para ajudar essas crianças a serem mais felizes. E qual que é o sentimento quando você chegou aqui e viu o sorriso delas, o carinho delas? Gratidão, de verdade. Eu sinto uma felicidade que eu não sei explicar. Gratidão é esperança. Lara, por que você decidiu hoje se vestir de princesa para estar aqui? Ah, eu gosto muito de fazer os outros felizes, né? Porque, tipo, não é sempre que a gente tem essa felicidade. Sempre quando a gente pode estar dando ao outro, é uma oportunidade. A gente não pode perder. Elaine, me fala um pouquinho dessa juventude aqui participando e fazendo essa parceria com o Ato Amor. Por que incentivar isso nos jovens? Eu acho extremamente importante. Por exemplo, se você não semear nada de bom, como o Ícaro. O Ícaro foi um aluno nosso, um sebe tatiano, né? Alguém que se inspirou. E se você não estivesse na escola, se você não reproduzir essa solidariedade nessa juventude, que mundo que nós vamos ter? Então, se você quiser realmente um mundo melhor, eu acho que você tem que semear através do exemplo. Eu acho que ele vivenciando isso, ele sai um pouco daquela bolha. Primeiro, ele sente menos os problemas dele, ele se sente mais fortalecido para resolver os problemas dele. Ele entende um pouco o que é o mundo, entende que somos uma teia, uma teia de amor. E por aqui, muitas histórias de fé. A pequena Ana, de dois aninhos, foi diagnosticada com câncer no rim há um ano e veio do Mato Grosso para fazer tratamento aqui. Para a mãe dela, são os momentos de alegria que permanecerão no coração da filha. A gente fica muito feliz, né? Toda sexta-feira esse grupo vem, toda sexta-feira é uma festa, mas na verdade hoje eles capricharam, vai ter todas as princesas, né? E a gente fica feliz, porque a gente vem para cá com tanta atenção, é um momento de distração para a gente, né? Nós vamos contar aqui mais um pouquinho desse dia de princesas, de heróis, proporcionado pelo grupo Atamor, as crianças em tratamento contra o câncer. E a gente vai ver essa matéria maravilhosa, você vai continuar vendo. Essa tuba do Atamor, olha o que eles fizeram, o que eles fizeram. Vamos lá, pode rodar. Já deu para notar que quando o grupo Atamor chega ao CTO, Centro de Tratamento Oncológico de Arasatuba, tudo se transforma de maneira positiva. As crianças, desta vez, se divertiram com as princesas voluntárias de uma escola particular da cidade. Mas não terminou por aí. Lá fora, todos esperavam chegar a limusine, que traria outras surpresas. E não é que o veículo trouxe mais princesas? E elas vieram com uma missão especial, fazer a entrega das perucas encantadas. Nós estamos inaugurando uma nova etapa no nosso grupo, que é a produção de perucas de lã, que são feitas com muito amor pelas nossas voluntárias. É tudo arrecadado pela internet, pela nossa página no Facebook. E as crianças que fazem tratamento oncológico solicitam as perucas das respectivas princesas que mais lhe agradam. Então a gente faz tudo sob encomenda e o resultado é esse. É uma festa só. Hoje foi um dia de muita emoção, porque é um projeto que veio do coração e hoje foi concretizado. Então você pensar que todo o seu amor, todo o seu carinho na confecção de cada peruca, vou colocar na cabecinha de cada criança, se sentir a menina, se sentir a princesa, né? Sem o cabelinho, né? Com aquela tristeza. E ela se sentir maravilhosa e uma princesa não tem o que pague. É um amor incondicional. Um mundo mágico se fez presente. E neste reino não existe tristeza. Todos viraram personagens dos contos de fadas. Prazer do sorriso das crianças em receberem uma surpresa como essa. A gente imagina que vai emocioná-las, mas eu acho que a gente se emociona mais do que elas. É prazeroso, é prazeroso. Sempre prosperar. Essa é a ideia. Muito gostosa. Até a Lavínia, de três aninhos, que veio apenas para acompanhar a mãe, também recebeu a peruca. Camila tem sentido o carinho dobrado da filha desde que descobriu o câncer de mama e por conta da doença decidiu fazer parte do grupo Atamor. Foi um presente, caiu no meu caminho. E agora eu faço parte, sou voluntária desse grupo. A gente tem a nossa equipe de sexta-feira, onde a gente ajuda as mulheres e as crianças. E tá me ajudando muito. Me ajuda porque a gente pode ajudar. A gente sabe que as crianças... A gente sente, sabe como é sentir na pele a dor, né? De o sofrimento, que é o tratamento. Agora a gente imagina pra criança. Eu tenho minha filha, eu imagino como é. Então isso dá um retorno, dá uma ajuda. Ajuda muito no tratamento. Lavínia, me fala uma coisa. O que você tá achando de ver todas essas princesas aqui? Tá legal. É? É, tá legal. E qual é a princesa que você mais gosta? Da Cinderela e da Banca de Neve. E aqui você viu muita gente também, muitas crianças. Você já fez muitas amizades? Eu já. É? Tá legal? Tá. E me fala um pouquinho da mamãe. A mamãe tá fazendo um tratamento, tá careca. O que você acha disso? Eu acho legal. Ela tá bonita de qualquer jeito? Sim. Você gosta da touca dela? Eu gosto. Do lenço que ela pôs na cabeça? Sim, eu gosto. Ficou bonitão, né? Aham. E é assim que o grupo que leva amor no nome quer continuar proporcionando esperança e transformando tristezas em alegrias. Eles ficam muito felizes com tudo isso. Ajuda muito no tratamento. Levanta mais animado pra vir. As tias também colaboram bastante. E vem ter mais animado por um tratamento que é mais intensivo nessas quimioterapias. Meu coração tá na boca, na verdade. A gente tenta levar o evento, mas parece que a emoção nos toma e a gente acaba não acreditando que isso tá acontecendo. Um dia minha mãe esteve doente e hoje eu mal posso acreditar que isso tá acontecendo por conta de algo que um dia me fez o chão abrir. Música 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 Música